Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nossos futuros universitários, vocês que vão detonar no bom sentido, vão estraçalear, vão moer, vão sedar muito bem no Enem e aqui está o parceiraço aí, o Super Luan, dá uma boa tarde Luan para a turma também. Bom, hoje eu falo para cá. Beleza, bacana, bacana, bacana. Show de bola. Gente, nós temos assuntos extremamente importantes, bastante relevantes, viu? Bastante relevantes. Eu gostaria que você ficasse antenado. Conforme já é praxe, nas nossas aulas, nós vamos começar falando dos objetivos da aula, que você deve ter aqui na cabeça para ter a sua vida facilitada na prova. Vem cá um pouquinho, vamos para a telinha. Bacana, olha só. Pode clicar aí, bacana, isso, olha só. Objetivos da aula, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Vem cá um pouquinho, rapaz, vem cá um pouquinho, moça. Escutem, escutem. Peras, peraças. O que é isso aí? É habilidade de cinco do Enem, gente. É dominar o quê? O vocabulário e também expressões idiomáticas. Observem, e o Luan aqui está assessorando a gente, que nós trabalhamos antes de cada texto, de cada questão, um vocabulário de apoio, para que a somatória desses vocabulários vá nos dar, assim, condições bacanérrimas, super completas, para nós acertarmos as questões. E, aliás, para melhor entendermos os textos. Bacana? Está aí? Habilidade de cinco. Mas eu continuo falando de habilidades. Vamos falar de habilidade de seis? Olha na telinha. Olha que massa. Isso. Olha só. Habilidade de seis. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. E hoje, e hoje, e hoje, viu Luan, e hoje, viu Feiras, nós vamos ter muitas informações. Ou seja, o que é que é H6? Habilidade de seis? É um texto informativo, gente. Tá? Portanto, o Enem cobra isso e cobra assuntos extremamente interessantes para você, futuro universitário. Tem habilidade de sete. Bate-papo, é espanhol comunicativo, claro. Ó, pra telinha. Olha só que massa. Habilidade de sete. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. São famosas charges, viu Luan? Eu já aproveito aqui, vamos falar da última. E habilidade de oito. Reconhecer a importância da produção cultural e língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. O que é isso, professor? São poesias, são letras de música. Tá? Bacana? Legal. Então, gente, depois desse aspecto teórico tão importante, nós vamos para a nossa primeira questãozinha. Veja na telinha, veja na tela, isso. Coloca a tela aí. Coloca a tela aí. Então, vamos lá. Primeira questão, clica aí. O que nós temos dentro da primeira questão? Um vocabulário de apoio. Eu necessito... Vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu preciso que você me domine isso ainda hoje. Agora! Muita gente diz assim, viu? Ah, depois do estudo. Não dá. Depois é aprovado o INE, gente. Tá? Agosto está praticamente indo embora. Aliás, semana que vem, estaremos nos vecinos de agosto. Aí vem setembro, grande mês cívico brasileiro. Termina setembro, abrem-se as cortinas para o grande show que você dará no ENEM, outubro. Portanto, não há tempo. Isso tem que ser dominado agora. Vamos para a telinha? Vamos batalhar? Olha só. Que ela fica? Clássica essa questão de verbos. Siglos, séculos. Ubicado, situado, senha, vestígio, marca, tubo, TV, forma verbal. Ele, opa! Dá uma clicadinha aí, Luan. Dá uma clicadinha. Professor, oi! Por que você colocou uma estrelinha aí? Para eu te indicar que esse artigo cai sempre. Tá? E eu não posso errar isso. Ele, sem acento, é o artigo. Convendrá, convirá, e bajo, sobe. Aqui está atuando como preposição. E eu vou dar o repetex desse vocabulario. Você é ligadaço comigo. Queda, fica. Siglos, séculos. Ubicado, situado, senha, vestígio, marca, tubo, TV. Olha a minha pronúncia. Tubo, TV. Ele, o, convendrá, convirá, e bajo, sobe. Vamos em frente. Vamos lá, Luan. Ótimo! Questão 93. Enem 2012. Caderno Cinza. Prisional Inepi. Ele, idioma espanhol em África, subsahariana. Exploração e proposta. Dá um clique. Dá um clique, Luan. Puxa vida. Olha, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho, cara. Vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Tem aluno. Tudo bem. Não cu. Tem aluno que ficou na dúvida. Professor, África subsahariana. Muita gente pensa assim. Não, eu já ouvi falar da África. Mas e essa tal de subsaharia? O que é isso? Calma, gente. A África que está ao sul do deserto do Sahara. Na língua espanhola eu falo Sahara. Então, você vai ver aí, na telinha, daqui a alguns segundos, Donde queda, significa onde fica. Vem cá comigo, na telinha. Olha só. Dá uma clicadinha aí. Donde queda. Opa! Clica. Clica mais uma vez. Pode clicar. Isso. Mais uma vez. Clica significa fica. Olha aí. Onde fica a África subsahariana. Está vendo? Está vendo a flechinha? Porque ali nessa linha vermelha já é a África que fica ao sul do deserto do Sahara. Estou falando em espanhol. Essa explicação que você está vendo aí, clica, Luan, para eles olharem a referência. Isso lá embaixo, dá uma clicadinha bacana. Isso. Bacana. Essa referência não consta na questão do Enem. Nós estamos dando essa explicação para nós ampliarmos o seu conhecimento técnico. Então, eu vou ler em espanhol. Donde queda? Onde fica? A África subsahariana é o território que está ubicado, ou seja, situado, bajo o desierto do Sahara. Este território limita ao norte com Libia, Argelia, Egipto, Marruecos, Sahara Occidental e o Mar Rojo, ou Mar Vermelho. Ao este com o Oceano Índico, ao oeste com o Oceano Atlântico e ao sur. Com os dois oceanos, o Índico e o Atlântico. Muito bem. Gente, o que eu fiz? Eu fiz uma breve explicação para vocês dessa região subsahariana. Isso não está na questão original. Nós estamos ampliando o leque informativo como tem que ser uma questão, como nós gostaríamos de recebermos essa informação para eu ter uma ideia completa. Bacana? Legal? Vamos em frente. Vamos para a telinha. Vamos lá. Dá uma clicadinha aí. Agora sim. Voltando ao texto original. Olha na telinha. A inexistencia de um imperio colonial español contemporâneo em África subsahariana durante os siglos XIX e XX é a causa da ausência atual da língua española em esse espaço como senha lingüística, ou seja, como um vestígio, como uma marca lingüística, com a excepção do estado ecuatoguiniano. O que é que é isso, professor? Dá um clique aí, Luan. Bacana. Está vendo África? Está vendo esse retângulo? Ali tem um pequeno país, digo país da África, onde se fala a belíssima língua española. Esse país se chama Guinea Ecuatorial. Dá um clique aí. Está vendo? Por isso, estado ecuatoguiniano, porque o nome do país se chama Guinea Ecuatorial. Devo dar um repetitivo desse trechinho. A inexistencia de um imperio colonial español contemporâneo em África subsahariana durante os siglos XIX e XX é a causa da ausência atual da língua española em esse espaço. como seña lingüística, com a excepção do estado ecuatoguiniano. Esse mapa não foi dado na questão original. Estou apenas ampliando o leque informativo. Vamos em frente, Luan. Bacana. Dá mais um clique aí. Em consequência, ou seja, por isso, a língua española é, em esse subcontinente, um idioma muito pouco conhecido e promovido. Por outro lado, a importante presença colonial portuguesa em África teve como consequência o nascimento de cinco estados oficialmente lusófonos. Vamos conhecer esses estados, Luan. Vamos lá. Isso, vamos, dá um clique aí. Dá um clique aí, exatamente. Que que são esses lusófonos, professor? De língua portuguesa. Olha aí, Cabo Verde, dá um clique aí. Isso, dá um clique aí. Bacana, bacana. Olha aí, dá mais um clique. Olha as ilhas pequenininhas de Cabo Verde. País lusófono número um da África. Dá um clique aí, Luan. Ótimo. O Guiné-Bissau, hein? Guiné-Bissau. Dá mais um clique aí. Ilhas de São Tomé e Príncipe. Dá mais um clique aí. Ótimo. Poderoso país da África, em Angola. Tá? E mais um clique lá no Oceano Índico. Nós temos aí. Opa, retorne por gentileza. Nós temos aí Moçambique. Ou seja, esses são os estados oficialmente lusófonos da África. Convendrá, em esses países da África subsahariana, observen que todos eles estão no sul do deserto do Sahara, a promoção do espanhol, a partir da afinidade com o português, língua consolidada já nesse espaço. É vou dar o repetez desse trecho, campeões. En consequência, a língua española é, nesse subcontinente, um idioma muito conhecido e promovido. Por outro lado, a importante presença colonial portuguesa em África teve como consequência o nascimento de cinco estados oficialmente lusófonos, países irmãos aliás do Brasil, né? Convendrá, em esses países da África subsahariana, a promoção do espanhol, a partir, olha só, ligadaço, a partir da afinidade com o português, língua consolidada já e nesse espaço. Que questãozinha maravilhosa, porque ela, Feras, ela está cobrando conhecimento de geopolítica e também conhecimentos dessa comunidade que fala a língua portuguesa na África. Aliás, você, como aluno brasileiro, eu acho que você já ouviu, e não foi, não foi uma vez, foram muitas vezes, já ouviu sobre essa comunidade tão importante no contexto mundial, comunidade dos países da língua portuguesa, especificamente nesse caso, da África. Bacana? Vamos olhar a pergunta. Olha a partilhinha, vem cá, olha só a pergunta. Isso, dá um clique aí, bacana. Diz assim, no artigo, após um esboço sobre a presença do espanhol na África subsahariana, sim, isso de fato é dado, um esboço sobre a presença do espanhol na África subsahariana, propõe-se, opa, vamos lá, após um esboço, ótimo, mais um clique aí, sobre a presença do espanhol na África subsahariana, ótimo, propõe-se, cuidado com a pergunta, mais um clique aí, cuidado, não, mais um clique aí, ótimo, não, não, retorna, ótimo, cuidado com a pergunta, ele está, ele está focando na proposta, o que que se propõe? o que que eu devo fazer? Gente, eu leio o texto e eu me auto-questiono, peraí, o que que o texto diz? Ah, há países que falam português na África, ah, a semelhança entre português e espanhol, hum, dado que o espanhol tem pouca presença, historicamente, pela inexistência de um império colonial espanhol na África, dado que esses dois idiomas são parecidos, então nós vamos partir dessa semelhança que o português tem com a língua castelana, para quê? Para tratar de ampliar, de difundir a língua espanhola nesses territórios. Pronto, gente, eu me auto-questiono, na hora que eu for fazer a questão, eu terei facilidade maior, beleza? Bacana? Deu para encarar, vem cá, vem cá, vem cá um pouquinho, deu para entender o raciocínio, agora nós vamos para a proposta, ligadaço, por favor, outra partilinha, isso, vamos lá, olha só, diz assim, a proposta é, projetar o espanhol no território africano lusófono, opa, dá um clique aí, Ivan, vou projetar o espanhol, eita massa, mas eu não paro, vamos em frente, vamos ver a letra B, reforçar o ensino do espanhol na Guiné, Equatorial, clica um pouquinho aí, Ivan, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, clica, clica, clica aí, reforçar o ensino do espanhol na Guiné, Equatorial, clica um pouquinho aí, campeão, bacana, vem cá um pouquinho, cara, vem cá, vem cá, vem cá, espera, espera, vem cá, vem cá, escuta, na Guiné, Equatorial, se fala espanhol, porque vai reforçar um país onde já se fala espanhol, aliás, o único país da África onde se fala a língua espanhola, por favor, dá um clique aí, Ivan, jurada, portanto, vou ver a letra C, sustituir o português pelo espanhol em cinco estados, clica aí, Ivan, sustituir o português, cara, garota, universitários, 2016, sustituir o português, o texto não fala isso, aliás, esse verbo, viu, Luan, já invalida a proposta, absurda, melhor para você, o meu sonho, que você gabarize essa matéria, tá, então vamos para a telinha, sustituir, furadaça, essa proposta, vamos ver a letra D, isso pode clicar, letra D, dá uma clicadinha aí, amparar a promoção da fusão entre línguas próximas, meu Deus do céu, vem cá um pouquinho, cara, vem cá, vem cá, vem cá, dá fusão entre línguas próximas, fusão, o texto não fala nada sobre isso, você está percebendo como uma simples palavra, valida ou invalida, uma alternativa, portanto, focado, tem nada que ver com fusão, botemos para a telinha, olha só, furada, portanto, pode clicar, ótimo, dá mais um clique aí, campeão, desenvolver o conhecimento sobre o português na África, meu Deus do céu, cara, feira, olha para cá, está se propondo difundir o quê? A língua espanhola, língua espanhola, ou temos para a telinha, olha só, meu Deus do céu, desenvolver o conhecimento sobre o português, não é isso, que se difundir o espanhol, furada, portanto, a letra E, vamos agora retornar à letra A, projetar o espanhol, show salto, no território africano, lusófono, nitidamente, letra A, de A, guerridos, bacana, legal, gente, e daí? Vocês viram? Questão do ENEM, gente, não tem mistério, se eu me auto-questiono, antes de ir para a pergunta oficial do ENEM, a facilidade será maior, bacana, legal, massa, mas, tem mais uma questõezinha, que venha, vamos para a telinha, ótimo, clica, 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 ótimo, o nosso já tradicional vocabulário de apoio, que legal, isso fez, nisiquera, nisiquera, me dijo, me disse, envidia, inveja, hemos criado, criamos, bolsillos, bolsos, mientras en cuanto, clásica esa palavra, pode pintar, professor, olha, grandes probabilidades, bioferas, investigación, pesquisa, desarrollo, desenvolvimento, inyectando, colocando, e vou dar o repetex dessa parte, isso fez, nisiquera, nisiquera, me dijo, me disse, envidia, inveja, hemos criado, criamos, bolsillos, bolsos, mientras en cuanto, investigación, pesquisa, desarrollo, desenvolvimento, inyectando, colocando, tem aluno, tem aluno que diz assim, professor, mas, alguma palavra você já colocou, eu sei disso, eu sei disso, mas não vamos vencer, pela frequência, pela frequência, pela frequência, pela frequência, pela insistência, pela insistência, pela insistência, pela insistência, assim isso entra na sua cabeça, isso que eu quero, de tanto insistir, algumas palavras já estão dentro da sua cabeça, isso que nós queremos, por que campeões? Porque isso é importante para você, porque eu preciso que você, me domine muito bem o vocabulário, e tenho certeza que você vai fazê-lo, porque você tem talento de fera, e está focado em que, na vitória, no Enem, bacana, beleza? Vamos para essa questãozinha, olha só, acompanha a gente aí, isso, clica aí, clica aí, clica aí, estão loucos os españoles? Meu Deus do céu, sabe que os españoles ficaram loucos? mas calma, vamos ver o texto, vamos ler o texto, vamos ler o texto, devagar, como andar da carroça, calma, diz assim, estão loucos os españoles? Essa foi a pergunta, que me hizo um alemão, em que o ano, em que o ano de 1991, nem sequer este país próspero, poderia permitirse organizar, uns Juegos Olímpicos, e uma expo, ao mesmo tempo, me dijo, ou seja, disse para ele o alemão, desde então, temos criado uma rede de trenes, de alta velocidade, envidia de os alemães, e eu vou além e envidia do mundo inteiro, já vamos conhecer o famosíssimo tren bala espanhol, número um do mundo, temos mais quilômetros per cápita de autopistas que eles, o metro de Madrid, é considerado o segundo melhor do mundo, se han invertido cantidades fabulosas, em enriquecer a os constructores, a os partidos políticos, e a não poucos bolsinhos de políticos, eu vou dar o repetir dessa tela, vou ser ligadaso, por favor, vou ler o título, estão loucos os españoles? Então vamos protesto, mais uma vez, estão loucos os españoles? Essa foi a pergunta que me fez um alemão no ano de 1991, nem sequer este próspero país poderia permitirse organizar uns Juegos Olímpicos e uma expo, ao mesmo tempo, me disse, desde então, temos criado uma rede de trenes, de alta velocidade, envidia de os alemães, temos mais quilômetros per cápita de autopistas que eles, o metro de Madrid é considerado o segundo melhor do mundo, se han invertido cantidades fabulosas em enriquecer a os constructores, a os partidos políticos, e a não poucos bolsinhos de políticos, clica aí, clica aí, clica aí, clica aí, e isso, tren de alta velocidade espanhola AVE, para um pouquinho, para um pouquinho, vamos dar um tempo no texto e vamos verificar o que é esse trem de alta velocidade, onde foi feita a Olimpíada, a Espanha, e onde foi feita a expo, o que é essa expo, foi conhecimentos históricos que você, sabe, beleza, vamos voltar para a telinha, olha só, clica aí, tren de alta velocidade AVE, por isso que está escrito AVE, que que AVE mestre, alta velocidade española, alias, alias, falando de alta velocidade española, solta o vídeo aí, para que a galera conhece um pouquinho da alta velocidade española, isso, acompanha a Fera, o vídeo aí, um pouquinho só, isso, vamos lá, a ver, o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Música Música Bacana, bacana, bacana E aí você teve algumas imagens do trem de alta velocidade espanhola, tá? Em alguns trechos de Oloan, a mais de 250 km por hora. É um conforto espetacular, tá? Muita gente prefere o trem de alta velocidade a um avião, que naturalmente ele sai naquele horário determinado, exatamente, e chega naquele horário ou um ou dois minutos antes do horário determinado. É um espetáculo. Quem sabe um dia nós tenhamos aqui na América do Sul também trem de alta velocidade, tá? Eu sonho de milhares de pessoas que já usaram esse meio de transporte. Mas retornemos até linha, olha só. Nós temos aqui trem de alta velocidade, o AVE. Quem mais, Luan? Ótimo. Clica. Olimpíadas em Olimpíadas em Barcelona. Olha que belíssima capital da Cataluña aí. Tem mais? Sim. Porque houve também a Expo 92 em Sevilha, capital da minha querida Andalucía. Foi uma exposição espetacular. Clica aí, Luan. Olha só que exposição espetacular. Evidentemente, da malaginha pra cá, da malaginha pra cá, evidentemente isso implicou em quê? Em gastos. Isso implicou em muita grana, em muitos euros. O artigo tem esse viés. Diz assim, poxa, nem a Alemanha, país riquíssimo, o motor da zona euro peitou isso e a Espanha peitou isso. Diz assim, poxa vida. E as consequências. Que bonito é? Maravilhoso. Foi. Mas e as consequências? O artigo coloca o dedo na ferida. Beleza? Vamos retornar até linha. Olha só. Vamos lá. Clica mais um pouquinho. Isso. Volta o texto. Mientras, nesse meio tempo, os sobrios alemanes seguiam inyectando dinheiro em investigación e desarrollo, pesquisa e desenvolvimento. Com o qual, se mantém como o primeiro país exportador da União Europeia. Opa, opa, dá uma clicadinha aí. E aí, se fez uma grande empresa da Alemanha, aliás, conhecida no mundo inteiro. A Alemanha, aliás, aliás. E aí, aliás, aliás, sempre um motor. Eu não gasto o que não tenho. Opa, olha só. Senhores políticos, eu não gasto o que não tenho. É sua responsabilidade o haver-nos metido em esta situação. Sim, porque gasto com trem-ave, gasto com limpiada, gasto com uma exposição mundial. Acha grande, hein? Por isso diz o texto. É sua responsabilidade o haver-nos metido em esta situação. E espero que as urnas lhes castiguem a todas as formações políticas em medida de sua responsabilidade. Poxa vida, hein? Poxa vida. Gente, o texto enumera várias situações acontecidas na Espanha e o texto termina, viu, Luan? Uma crítica bastante grande. Diz assim, eu não gasto o que não tenho. É dizer, nem a Alemanha que é um superpa... Uma potência. Feito isso? Tá? Preferiu pegar esse bolo e colocar em quê? Pesquisa e desenvolvimento. Portanto, o texto, quando ele faz a pergunta, eu não gasto o que não tenho, eu não gasto aquilo que eu não tenho. Ele já colocou o dedo na ferida. Portanto, uma questão que leva à reflexão. Vamos verificar a pergunta. Olha a patelinha. Olha a patelinha. Ótimo. Clica aí. afirmativa que esclarece a opinião do autor da carta a respeito das escolhas de investimento feitas pelos administradores espanhóis. Dizem, gente, gente, vamos nos focar na pergunta. Já cansei de falar para você. A resposta está sutilmente exposta para você na pergunta. Então, vamos reler, vamos interpretar essa pergunta. Bacana? Outra patelinha. Olha só. Dizem assim, a afirmativa que esclarece a opinião do autor da carta a respeito das escolhas de investimento feitas pelos administradores espanhóis. Poxa vida. Vamos envençar essa pergunta? Vamos. Dá uma clicadinha aí. Esclarece a opinião do autor da carta. Mais uma clicadinha aí. Escolhas de investimento. Clica aí. Feitas pelos administradores espanhóis. Opa! Dá uma clicada, dá uma clicada, e olha aí. Escolha de investimento, clica mais um pouquinho, mais uma campeão. Para! Vamos esmiusar isso. A afirmativa que esclarece a opinião do autor da carta. Esclarece. Olha esse verbo. A respeito das escolhas de investimento. Sim, porque a Alemanha colocou a grana desenvolvimento e pesquisa. A Espanha foi gastar em trem de alta velocidade, lindo, mas tem um custo. Olimpíada, maravilhosa, mas tem um custo. Exposição de Sevilla, linda, mas tem um custo. Então, está aí a reflexão. a afirmativa que esclarece a opinião do autor da carta a respeito das escolhas de investimento feitas pelos administradores espanhóis e, vamos lá, para as opções, vamos pensar um pouquinho. Calma, reflita. a Alemanha, mesmo sendo um próspero país, não foi capaz de realizar dois grandes eventos simultaneamente. Por aí, a pergunta é crítica. Retorna a pergunta, Alvan, retorna a pergunta, é isso. Opinião do autor da carta sobre a escolha de investimento. Agora, dá mais um clique. Ótimo. O que se pergunta, veja, o que se pergunta é um detalhe. Nem sempre uma alternativa que tenha itens que, de fato, aparecem no texto será verdadeira. A afirmativa verdadeira vai ser aquela que está respondendo a pergunta feita, a temática da pergunta, desse questionamento do autor da carta. Então, ligadaço. O aluno tinha que se focar nesse detalhe. vamos retornar para a proposta? Olha só. Então, vamos ver. A Alemanha, mesmo sendo um próspero país, não foi capaz de realizar dois grandes eventos simultaneamente. Puxa vida, meu Deus do céu. Será que é isso, professor Jair, tem a ver com a indagação do autor? Clica aí, Luan. De jeito nenhum. Não, não, não. Dá uma clicadinha. Dá uma clicadinha para realizar dois grandes eventos. mas, professor, isso se diz no texto. Eu sei. Mas isso não, isso não vem ao foco da indagação do autor da carta. A pergunta, por esse detalhe, está furada. Bem, a Espanha, assim como a Alemanha, também injetou capital em ações que visassem ao seu desenvolvimento econômico, não é o âmago da nossa pergunta. Falsa, portanto, dá mais uma clicadinha aí. Letra C, não há. A Espanha, dona de uma invejável rede de trens de alta velocidade, investiu na modernização das estradas e vias de metrô? Não fala isso, não é a opinião do autor. Portanto, furada a asa, clica mais um pouquinho, não tem nada a ver. Letra D, aqui está como B, mas era D, entenda-se. A Alemanha, diferentemente da Espanha, investe recursos na pesquisa e se mantém líder no ranking dos países exportadores da União Europeia. Professor, mas o texto fala isso, mas não é a ideia do autor da carta. Vamos ver a última. Está como se, entenda-se é aí. A Espanha, apesar da escassez de recursos públicos, aplicou capital em obras de infraestrutura, o que hoje, olha aí, justifica a crise em que se encontra. Justifica a crise em que se encontra. Clica aí, por gentileza. Justifica, clica mais uma vez. Justifica a crise em que se encontra. Clica, clica, clica. Apareceu aí, letra C, mas entenda-se, letra E. Beleza? Gente, um grande abraço e bons estudos. E aí Tchau, 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 tchau. e aí e Transcrição e Legendas Pedro Negri